Nós. O que seria de nós sem os nós? A voz que anuncia cada dia, mais doença, menos paciência, negando a ciência o que não se nega, um discurso que desapega da última gota de humanidade, que define cada pessoa como humano de verdade. Humano de verdade, que nos vê como primeira pessoa, restaura a coletividade, que na necessidade inverte a regra, a consciência na qual se apega, cada laço, uma experiência, lado a lado, em cada passo, todo dia. Nós. Sem os nós? O que seria?